O canal Filmes Muito Raros vai apresentar um documentário sobre o cineasta Frank Capra. Agora, veremos os fatos mais importantes da sua vida e abordagens de algumas das suas principais obras. Representa um dos grandes ícones do cinema, principalmente em se tratando da época de ouro de Hollywood. Boa sessão! Boa sessão! Boa sessão! Francesco Rosario Capra Nasce em Bizaquino, na Sicília, Itália, em 1897. Sexto filho de sete irmãos, de uma família humilde de imigrantes italianos que chegaram aos Estados Unidos quando Francesco contava com seis anos de idade. Após uma dura viagem de navio, de doze dias, em terceira classe. A família desembarcou na estação de imigração de Nova York em maio de 1903 e seguiu de trem para a Califórnia ao encontro de seu irmão mais velho, Ben. Em 1918, formou-se em engenharia química, porém, por causa da guerra, ainda seguia vivendo de biscates. Até que, em São Francisco, em um novo estúdio da Pate Exchange, uma subdivisão americana da empresa francesa, em 1922, dirige seu primeiro filme, Fulta Fisher's Boarding House, No Brasil, pensão, Fulta dos Pescadores. Iniciava, então, todo o seu aprendizado sobre cinema, trabalhando em diversas funções, também como assistente, escritor ou cortador de filmes. Naturalizou-se americano em 1920. Entre 1918 e 1924, foi contratado pelo lendário McSennett, na Keystone, escrevendo roteiros para o comediante Harry Langton e também para dirigir comédias, fazendo filmes de enorme sucesso do cinema mudo. Ainda nessa época, foi convidado pelo produtor Harry Kahn, da Columbia Pictures, ainda um estúdio iniciante em Los Angeles. Daí pra frente, foi o seu braço direito e não parou mais. Capra teve dois casamentos, com a atriz Helen Howell, em 1923, divórcio que ocorreu em 1928, e com o Lucille Warner, em 1932, com quem teve quatro filhos. Ficaram juntos até a morte dela em 1984. Uma série de sete documentários sobre a Segunda Guerra, intitulada Why We Fight, Por Que Lutamos? Foi produzida por Capra, em conjunto com o diretor Anatoly Litvak. Porém, a maioria dos filmes foi dirigida por Capra. A série enfrentou um grande desafio, convencer uma nação da necessidade de se envolver na guerra, e foi encomendada pelo general George Marshall. Premiada com o Oscar de Melhor Documentário de 1943, foi considerada de grande importância militar na época. Em 1941, Capra se desligou da Colúmbia, e através de parcerias com os excelentes diretores William Wyler e George Stevens, O produtor Samuel Briskin e o roteirista Robert Riskin criou sua própria produtora, a Liberty Filmes, sonho que durou até 1950, quando não resistiu às cláusulas contratuais, vendendo-a para Paramount. Em 1932, Frank Capra lança a sua primeira grande produção, Loucura Americana, com Walter Houston. Nesta obra surge ainda, timidamente, o seu tema, que se tornaria a marca registrada mais conhecida de Capra. Pessoas boas contra grandes empresários exploradores. Houston vive o presidente de um banco muito querido pelos funcionários e amigos, conhecido por nunca negar ajuda às pessoas em dificuldade, quando é intimado pelo Conselho Administrativo a renunciar com a finalidade de criar uma fusão com o New York Trust. devido ao momento difícil atravessado na era da grande depressão da década de 30. Curiosamente, a época da produção do filme foi exatamente durante a pior fase dessa era. Ele passa por grandes apuros após sua recusa, quando a espalhada notícia da falência do banco e muitas pessoas desesperadas vão tentar retirar o dinheiro investido, criando uma corrida louca atrás do dinheiro. Nesta grande atuação de Walter Houston, um filme que não está entre os mais conhecidos, porém uma divertida e sensacional história de fé nas pessoas. Uma direção extremamente ágil e um excelente roteiro que mantém o suspense até o fim. Mais um fabuloso e sentimental filme de Capra. Dama por um dia, 1933, com Warren William e Mae Robson. Uma pobre anciã vendedora de maçãs nas ruas de Nova York. N. Maravilhosamente personificada por Mae Robson. Tem como o seu melhor cliente um gangster. Dave. Personagem de Warren William que encaixa um perfeito jogador supersticioso que não deixa as maçãs de N de jeito nenhum para não perder a sorte no jogo. Quando sua filha manda uma carta avisando que chegará da Europa com o noivo e o futuro sogro um conde espanhol N fica em apuros porque a filha não pode saber da sua miséria e ela simplesmente desaparece das ruas. Dave se desespera sentindo a falta das suas maçãs a tal ponto que resolve ajudá-la custe o que custar transformando-a temporariamente em uma perfeita dama da sociedade. Drama e humor caminham juntos nesta fábula que possui um rico roteiro e tece uma trama complicada de tirar o fôlego envolvendo a polícia colunistas sociais prefeito juiz e até o governador. Foi refilmada pelo próprio Capra em 1961 com Beth Davis no papel principal e grande elenco mas não obteve a mesma pegada a primeira versão permaneceu superior. Uma hilariante comédia típica dos anos 30 que já não se fazem mais. Um grande sucesso que se tornou um de seus filmes com o qual Capra está mais intimamente identificado. O galante Mr. Deeds 1936 com Gary Cooper e Jim Arthur Um humilde escritor de contos e poesias do interior Longfellow Deeds Personagem de Gary Cooper que herda uma propriedade de 20 milhões de dólares vai a Nova York e administrá-la Acaba decidindo dar dinheiro para os mais necessitados então sua sanidade é questionada por advogados aproveitadores. A talentosa Jim Arthur interpreta Baby Bennett uma repórter que se envolve com Deeds somente por estar atrás de uma boa história para seu jornal e o deixa extremamente desiludido pois ele apaixona-se por ela. Gary Cooper dá uma simplicidade e elegância ao personagem que marca o filme e tem a cara de Frank Capra Essa ingenuidade sonhos e utopia é como fugir da realidade com um sorriso no rosto no final da história Apesar da época longínqua em que foi realizado em nada envelheceu recheado de cenas memoráveis é um filme muito fácil de assistir Uma obra-prima obrigatória Horizonte Perdido É uma feliz adaptação para o cinema que impressiona pela pureza do enredo como vai ganhando complexidade e por suas belíssimas reflexões realizado em 1937 com Ronald Coleman e Jane Wyatt Após a queda de um avião no Himalaia grupo de pessoas encontra uma cidade perdida um paraíso chamado Shangri-La onde não existe crime nem dinheiro somente paz e longevidade Assim como Capra costumeiramente impõe nas suas películas mensagens de otimismo e fé Paralelamente esta obra-prima transmite uma linguagem utópica que nos preenche de fascínio e fantasia Estrelou Ronald Coleman como um diplomata britânico que descobre esta utopia oculta de Shangri-La onde conhece e se apaixona pela adorável Sondra personagem de Jane Wyatt O filme obteve sete indicações ao Oscar inclusive é de melhor filme tendo sido vencedor em duas categorias de melhor cenário e de melhor montagem O remake de 1973 é uma boa adaptação musical mas inferior com uma fotografia estonteante e repleto de belíssimas sequências é um maravilhoso exemplar do gênero fantasia de sua época Jim Arthur A preferida de Capra aparece em uma deliciosa parceria com o não menos preferido ator James Stewart em Do Mundo Nada Se Leva com Lionel Barrymore Jim Arthur vive a jovem Alice que deseja apresentar Tony herdeiro de um bilionário como seu noivo a seus pais mas um tremendo choque de comportamentos entre as duas famílias além de questões de empreendimentos imobiliários causam um clima desfavorável é uma casa maluca e divertida onde o chefe é representado pelo impagável Lionel Barrymore com um belo elenco e muitas situações hilárias o diretor Frank Capra consegue sequências marcantes antológicas e uma bonita mensagem sobre as coisas mais importantes do que o dinheiro amizades família amor James Stewart encarna com perfeição o filho do bilionário e poderoso banqueiro apesar de jovem vice-presidente do banco do pai ironia do destino triste e desanimado não queria achava tudo aquilo uma chatice assim foi completamente atraído pela família maluca da namorada um filmaço gostoso de ver o puro estilo de Capra a ótima parceria Arthur Capra e Stewart entra em cena novamente a mulher faz o homem 1939 com Claude Reigns após quase um século a mensagem é incrivelmente atual inclusive afinada com a realidade do nosso país um jovem idealista interiorano é levado para o Senado e chega a capital americana cheio de sonhos mas logo descobre os verdadeiros interesses dos colegas do congresso um filme que ataca a corrupção no governo e ao mesmo tempo destaca os ideais originais da nação clássico absoluto do cinema faz parte da biblioteca nacional do congresso dos Estados Unidos James Stewart está perfeito como aquele sujeito meio tolo e a carinha de simples cidadão inocente quando encara Claude Reigns um senador que comanda os interesses de um grupo de políticos corruptos mas é motivado por sua secretária vivida por Jean Arthur a enfrentar a dura realidade o incomum diretor e genial Frank Capra consegue um resultado brilhante extraordinário Frank Capra imigrante italiano e americano naturalizado um entusiasta da nação que o acolheu expressa em seus filmes uma ideologia patriótica liberal e individualista porém um sistema econômico que gera milhões de desempregados assim como o personagem em título de adorável vagabundo Meet John Donne 1941 com Gary Cooper e Barbara Stanwyck uma publicação maliciosa de um jornal anuncia em uma carta o suicídio de um desconhecido na véspera de Natal em protesto a corrupção e a miséria após uma enorme repercussão o jornal escolhe um vagabundo personagem de Gary Cooper como o autor da famigerada carta a belíssima Barbara Stanwyck a repórter responsável pelo anúncio fictício sustenta a continuação da farsa mas acaba se apaixonando por ele e desiste de tudo em uma das suas melhores performances Gary Cooper consegue extrair o máximo do mendigo manipulado que reage quando percebe a trama uma história simples mas irresistível uma mistura de humor drama e sentimentalismo o gênio Frank Capra sempre surpreende mesmo quando todos imaginam como seus filmes terminavam um filme para ser aplaudido de pé um clássico vem à tona o seu tema preferido pessoas humildes contra grandes poderosos sem coração a marca registrada de Capra A felicidade não se compra 1946 com James Stewart Lionel Barrymore e Dona Reed é a história de George Bailey um homem que passou a vida ajudando moradores de sua pequena comunidade enquanto seu antagonista um poderoso banqueiro anseia ter o controle absoluto da cidade causando percalços a George deixando-o arruinado e sem saída chegando ao extremo de admitir suicídio em plena véspera de Natal pensando no seguro de vida que deixaria para sua família quando um anjo aparece para ajudá-lo uma trivial história no começo mas a partir da chegada do anjo um verdadeiro carrossel de emoções desempenhos magníficos de todo o elenco George Bailey personagem de Stewart tem a oportunidade de ver como seria o mundo se ele nunca tivesse existido grande destaque para Lionel Barrymore que encarna um dos vilões inesquecíveis do cinema sem poder esquecer a bela atriz Dona Reed que interpreta a primeira protagonista de sua carreira a felicidade não se compra é certamente um dos filmes mais inspiradores da era de ouro de Hollywood apesar de hoje em dia ser considerado por muitos o melhor dos seus filmes na época foi um fracasso de bilheteria mas para o cineasta foi a sua melhor obra Capra um cineasta humanista seus filmes mantinham a ideia do homem humilde que poderia mudar o mundo após a perda da sua produtora para Paramount uma obra que marcou o cineasta o trouxe de volta contratado como diretor pela própria produtora Orphans da Tempestade 1951 com Bing Crosby e Jane Wyman contém características que marcaram a sua filmografia com uma premissa leve e descontraída discorre sobre o dilema de um jornalista que volta da Europa com dois órfãos de guerra e para conseguir a adoção deve estar casado em cinco dias quando procura sua antiga paixão a encontra prestes a se casar com um milionário daí pra frente descobre que será uma dura batalha contra o charmoso oponente Bing Crosby na sua melhor forma em estilo casual bastante popular na época mostra uma maneira encantadora com as crianças com direito ao Oscar de melhor canção já Jane Wyman muito admirada como a namorada que exige muito trabalho para ser reconquistada e ainda se junta a Crosby em lindas cenas musicais com duas indicações ao Oscar e vencedor do prêmio de melhor canção contém um certo toque capriano que lembra filmes da década de 30 uma adorável comédia romântica musical capra era um homem otimista e passava essa visão para seus filmes a um público que precisava dessa mensagem de esperança quase sempre trazia elementos de personagem humilde vencendo a diversidades através de seu caráter e persistência muito vencedor e premiado seis Oscars entre melhor diretor melhor filme e melhor documentário e ainda um globo de ouro de melhor diretor exerceu a presidência da academia de artes e ciências cinematográficas entre 1935 e 1939 em 1971 escreveu sua autobiografia com o título de name above the title o nome acima do título os próprios filmes de capra em certo sentido já nos mostram um pouco de sua biografia lutou ao longo de sua vida contra o atrativo do charme e da beleza a contraponto da busca pela criatividade de fazer alguns dos grandes filmes que se tornaram imortais seu legado mantém-se intacto sempre influenciando os cineastas a contribuírem com o cinema faleceu em La Quinta Califórnia Estados Unidos em 1991 com 94 anos dá pra notar claramente a individualidade do seu trabalho é a busca pela verdade a verdade com uma luz própria e sempre há uma luz que brilha ao seu redor um mito do cinema americano clássico americano 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 Legenda Adriana Zanotto